Olá, eu me chamo Fábio e vim falar com vocês sobre o que é ser parceiro Gold Partner. Primeiramente, falando um pouquinho da F-Câmara, que é a empresa que eu trabalho. Nós somos uma consultoria especialista em soluções Microsoft, voltadas para o mercado em geral, principalmente mercado que precisa de alta demanda, disponibilidade, segurança, como por exemplo o mercado de e-commerce. Dentre todos os benefícios possíveis que você tem nesse programa, eu quero comentar com vocês sobre somente quatro, mas são quatro que são super legais na minha forma de entender a empresa. Vamos começar pelo primeiro, capacitação de profissionais. Essa sopa de letrinhas que todo santo ano muda. É super importante ter um time atualizado. E como é que você tem acesso a essas informações? Principalmente acesso a informações de produtos que estão em beta, que ainda vão ser lançados. Então, o programa justifica-se só nesse quesito. O segundo ponto que eu quero falar, não menos importante, é o apoio para GoToMarketing. Bom, nós somos uma empresa de serviço, nós precisamos empacotar as coisas, nós precisamos criar estratégias de marketing para tocar os nossos prováveis clientes. E como fazer isso? Ficar toda hora inventando a roda? Não, o time do programa de partners da Microsoft já tem uma experiência, já tem coisas prontas de outros países. Nós pegamos esse atalho e isso é uma parceria muito legal. Um terceiro ponto que também vale a pena ser ressaltado. Fundo de marketing. O que você acha de fazer uma campanha com o apoio da Microsoft para reunir clientes em um determinado local, apresentar suas ideias? A Microsoft incentiva isso, participa disso junto com você. E isso é muito positivo. O que a gente espera de um parceiro? Que vá junto fazer essas conquistas. E o último ponto que eu quero falar. Esse ponto é um segredo, não contem para ninguém. Você já se viu em algum momento negociando uma proposta de serviços e você entende que se a Microsoft vai junto com você, se você pode fazer essa estratégia junto com a Microsoft, isso facilita para você fechar esse negócio? Então, isso é super importante de entender. Uma coisa é, como parceiro, você ir lá e se posicionar com aquela tecnologia. A outra coisa é você levar o fabricante junto daquela tecnologia para se posicionar no assunto. Enfim, nós somos parceiros há pelo menos seis anos. Gold Partners há seis anos. E para nós, para a nossa experiência, é antes e depois.